Tudo bem, pessoal? A gente veio hoje mostrar algumas imagens da nossa última viagem pela Turquia e pelo Irã. No dia 5 de abril, vai ser o lançamento nacional de uma nova websérie sobre essa viagem. Além da websérie, a gente vai fazer o lançamento desse documentário em várias cidades do país. Tem uma lista com as cidades que a gente vai apresentar e os horários tudo certinho aqui na descrição do vídeo. A gente vai ficar muito feliz de encontrar você nesses eventos e conta com a participação de todo mundo ajudando na divulgação. Agora sim, o trailer. Não esquece de dar seu like e se inscrever para não perder a websérie. Obrigada. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto